Um grande amor começa agora Tudo é um sonho lindo pra mim Você entrou na minha história O amor não escolhe a hora Pega a gente e deixa sim As emoções estão nessa estrada Pra se viver a todo momento E quando vem a madrugada Coisas lindas são faladas Nosso amor é mesmo assim Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes Nesse amor Você entrou na minha história O amor não escolhe a hora Peca a gente e deixa sim As emoções estão nessa estrada Pra se viver a todo momento E quando vem a madrugada E quando vem a madrugada Coisas lindas são faladas Coisas lindas são faladas E quando vem a madrugada Nosso amor é mesmo assim E quando vem a madrugada Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela Somos mais que dois amantes Cada dia mais que antes Nesse amor Eu e ela Eu e ela Somos dois apaixonados Caminhamos lado a lado Nesse amor sem fim Eu e ela Eu e ela